Olá, eu sou o Marcos Rogério e este é o terceiro vídeo da série Conheça a Reforma Administrativa. São dez vídeos em que nós explicamos tecnicamente o que está na PEC 32, enviada pelo governo federal à Câmara dos Deputados. Se você quiser conhecer o conteúdo dos demais, acesse o endereço ao final deste vídeo. No nosso encontro de hoje, nós vamos debater a tramitação da reforma administrativa na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Como nós sabemos, o governo enviou a PEC 32 para a Câmara em setembro, mas somente agora, nas primeiras semanas de fevereiro, é que o presidente da Câmara despachou a PEC 32 para a CCJ. Na CCJ vai ser debatido se ela é constitucional ou inconstitucional e vai ser uma primeira oportunidade de retirar da PEC diversos dispositivos que violam a própria Constituição. Mas eu particularmente duvido que isso vá acontecer. Na CCJ o debate costuma ser apressado, o governo coloca a maioria, aprova e depois encaminha para a segunda comissão, que é a chamada Comissão Especial. Nessa Comissão Especial é que então haverá o debate sobre o mérito da PEC 32. E é aqui na Comissão Especial onde os deputados, as entidades, as organizações poderão apresentar emendas para alterar o mérito da PEC. E é muito importante que você participe desse debate, porque uma sugestão sua apresentada sobre a forma de emenda pode mudar, inclusive, o próprio rumo como a PEC tramitará. Na Comissão Especial há a necessidade de ter no mínimo 10 e no máximo 40 sessões para instrução da matéria. E depois, aprovado o relatório na Comissão Especial, ela segue para o plenário. No plenário, a PEC tem que ser aprovada em primeiro turno, com no mínimo 308 votos, e depois, no segundo turno, também com 308 votos. Ou seja, não é fácil aprovar uma PEC. O governo precisa ter uma base parlamentar realmente muito forte. E como essa PEC é muito ruim, eu entendo que há um espaço muito grande para ela ser debatida, aperfeiçoada e, eventualmente, até derrotada. Para você ter uma ideia do prazo, Na CCJ, como ela foi distribuída essa semana, em regra se gasta de 30 a, no máximo, 60 dias de tramitação na CCJ. Aí ela vai para a Comissão Especial. Na Comissão Especial, nós estamos falando também de 60 a 90 dias de debate na Comissão Especial. E aí, então, ela chega no plenário. E lá no plenário, a tramitação pode durar também cerca de 25 a 30 dias. Então, na melhor das hipóteses, nós estamos falando que a Câmara dos Deputados poderá aprovar a PEC 32 nos próximos cinco, seis meses. E, se houver mobilização, se houver resistência, e eu acho que vai haver, esse prazo poderá ser esticado. Depois de aprovado para a Câmara, ela segue para o Senado. E lá no Senado, de novo, ela vai ser encaminhada para a CCJ do Senado. Lá não tem Comissão Especial. Depois de aprovado na CCJ, ela segue para o plenário. E lá no plenário, ela será debatida em primeiro e em segundo turno. E serão necessários 49 senadores para aprovar a PEC. E, então, ela será promulgada. Só que, se a PEC tiver alteração no Senado, ela volta novamente para a Câmara. Se tiver alteração na Câmara, ela volta novamente para o Senado. Fica este ping-pong até que a Câmara e o Senado possam aprovar um texto único. Normalmente, quando a Câmara aprova, em regra, o Senado carimba. E, então, ela vai à promulgação. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Para dizer que você e o seu sindicato, a sua entidade, a sua universidade, o seu espaço de discussão, tem muitas oportunidades de participação no processo legislativo. Seja na CCJ, seja nas comissões especiais ou mesmo no plenário. Por isso, é fundamental que você participe dele. Nas comissões ou no plenário, poderão ser feitas emendas. E as emendas podem tirar coisas graves, acrescentar coisas importantes, alterar a redação. E isso é o que nós chamamos de processo legislativo participativo. Por isso, fica o convite. Se informe e participe, para que a gente possa realmente entregar para o Brasil uma reforma administrativa que seja adequada para as necessidades brasileiras, o que significa, entre outras coisas, derrotar essa proposta tão nefasta que foi encaminhada pelo governo do presidente Bolsonaro.